Música Estamos de volta com você neste momento e hoje nós estamos falando sobre Jesus, a água da vida. Essa passagem está aqui em João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre a importância deste encontro, que esta mulher, que a Bíblia não fala o nome dela propriamente, mas fala que ela é de Samaria, não é? Então ela era samaritana. E ela então tem este momento que ela fala com Jesus, que ela chega até Ele e ela aqui tem este encontro muito tremendo com Jesus. E ela então entende algo muito forte que acontece daquele momento onde ela encontra com Jesus. Uma transformação radical, a sua mente é aberta, a sua visão é mudada, seus valores são mudados também, quando ela encontra com Jesus. É interessante notar que nós estamos falando sobre água hoje. Jesus é esta água da vida. Sem água não há vida, porque se você for ver uma cidade, não é? Ela precisa de um rio ou precisa de algum tipo de represa de água para abastecer, fornecer este elemento. Tão básico para a nossa sobrevivência. Nós podemos ficar três dias, quatro dias, cinco de um jejum sem comer. Mas não podemos ficar mais de três dias sem beber água. Água é vital. Água é algo muito primordial na nossa vida, mais do que alimento. Nós somos constituídos, nosso corpo físico, que é de muita água. Não sei quanta porcentagem de nós aqui, por isso que é perigoso ficar sem esse elemento, porque ele nos hidrata, ele dá vida. Então a água, ela é muito necessária. Nós precisamos dela. Para nós sobrevivermos, ficarmos mais de três dias, quatro dias, os nossos órgãos vitais vão perdendo vida, né? O rinze, vai paralisando, vai parando tudo interiormente, pela falta deste elemento tão importante que é a água. Mas aqui nessa passagem, esta pessoa que teve esse encontro com Jesus, ela estava à beira de um poço. E era uma mulher que tinha uma vida difícil. Não era uma mulher com a vida totalmente, sabe, arrumadinha, tudo no seu lugar, tudo consertado, não é? Tudo já mais ou menos encaminhado. Ela tinha vindo de cinco relacionamentos infelizes, com homens diferentes. Cada um entrou na sua vida, com certeza marcaram ela e com certeza marcaram de uma maneira negativa também. Porque se fosse positiva, ela estaria ainda com aquele primeiro, não é? Mas aí do primeiro veio o segundo, o terceiro, porque esta mulher tinha algo, um vazio no seu coração. E quem sabe ela procurou preencher este vazio com relacionamentos. Com um homem, não deu certo, foi para um outro. E ali não deu certo. E aí no terceiro. E esse dia ela veio para o poço. Interessante que a hora que ela veio para o poço, era a hora que Jesus estava ali esperando os seus discípulos entrarem na cidade para trazer um alimento, porque era a hora do almoço. E Jesus ficou perto do poço enquanto que os discípulos foram lá comprar o almoço deles. E ela veio então naquele horário onde nenhuma mulher estaria lá, nenhum homem. Ela sabia que ela não tinha que prestar satisfação para ninguém, porque eles iam olhar para ela, criticar ela pelo estilo de vida dela. Talvez ela era, com certeza a Bíblia fala, uma pessoa que tinha um histórico um tanto complicado. A sua vida era complicada. E ela era carente. Carente. E Jesus veio para os carentes. Jesus fala isso em outras passagens, que ele não veio para aqueles que estão tudo bem, obrigado, tudo maravilhoso, com a vida toda no lugar, tudo consertadinho. Não. Jesus veio para as pessoas complicadas, para as pessoas que estão doendo, para as pessoas que a vida está de pé para o alto, para as pessoas que são desestruturadas, para as pessoas que estão abandonadas, para as pessoas que ninguém dá nada por elas, para as pessoas que não têm saída nas suas vidas, que não têm esperança. E quem sabe hoje você está me assistindo, porque esse programa não somente chega a você pelas manhãs, mas ele chega também num horário alternativo, um tanto tarde da noite, pelas madrugadas. E quem sabe você está me assistindo agora pela madrugada também. Não é? E você vai ver que Jesus é mais do que suficiente, mas você tem que provar dele. E é isso que nós vamos falar hoje nessa passagem. Porque muitas pessoas, elas não têm essa paz, esse descanso, essa alegria, por desconhecerem Jesus. Mas muitos já ouviram falar dele. Sabe quem Jesus é? Ah, Jesus veio para salvar. Mas não experimentam, não dão uma chance. Não provam. É que nem uma criança pequena. Não é? Todos nós, os que somos pais, já passamos por isso. Você quer dar uma verdura para aquela criança, e como é que ela vai gostar se ela não provar? Ah, eu não quero, não gosto. Você já provou? Não. Ah, mas eu não gosto. Então prova. A Bíblia fala provar e ver de que o Senhor é bom. Então nós temos que provar, experimentar dele, conhecê-lo. Então experimentar desta água, experimentar Jesus. E aqui, esse dia, essa mulher chega nesse poço, numa hora que ninguém estaria lá, porque ela estaria com vergonha, se tivesse todas as mulheres ali do vilarejo, falando da vida dela, com certeza, dizendo, olha só, essa daí, está aí, já no sexto relacionamento, já teve cinco, essa aí tem uma vida, não é? E as pessoas falam mesmo, infelizmente. E ela então, vem, mas ela teve a surpresa da vida dela, porque justamente naquela hora, naquele poço, naquele dia, tinha alguém diferente naquele poço. Era Jesus. Ele estava lá. E Jesus não gosta que ninguém tenha sede, porque ele é a água da vida. João, capítulo 7, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, isso aqui já é depois dessa passagem, mas é bom você só entender um pouco sobre o que nós estamos falando hoje. João, capítulo 7, no versículo 38, diz assim, quem crê em mim? Jesus fala isso. Vamos ver o versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Mas quem crer em mim, porque eu sou a água que gera essa água viva. que ela vinha a sair da onde? Do interior. Essa mulher, quando chegou nesse poço, ela estava achando que aquele dia ela fosse pegar uma água para ela assaciar a sua sede, dela e do seu companheiro. Para lavar as loucinhas da casa dela, para limpar, fazer uma faxina, para ter uma água mais fresca. Ela pensou, essa água aqui tem um propósito, eu vou pegar essa água, sem ela nem imaginar que aquele dia, naquela hora, ela iria ser saciada de uma água que ela nunca tinha provado. Por isso nós começamos aqui falando, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Tem que experimentar, tem que provar Deus, tem que experimentar Jesus, tem que aceitá-lo, tem que ter um compromisso, falar com esse Jesus, eu te quero, eu quero experimentar desta água. e aí Jesus conversa com ela. E é interessante que quando ele pede para ela uma água, porque Jesus está começando um diálogo, não é? Jesus é muito lindo, sempre conversando com as pessoas, sempre ali, tentando falar com elas e dirigir elas e não, sabe, assustar ou afastar. Porque tem pessoas que chegam com o Evangelho já acusando, falando, afastando. Não, Jesus, porque ele esteve um diálogo, ele começou conversando com ela. e assustou ela, porque ela falou assim, ué, eu sou uma samaritana e você é um judeu e nós não conversamos, porque o meu povo não gosta do seu povo. Tem uma grande imunidade entre os nossos, a cultural, de um povo com o outro, a gente nem fala, né? Tem uma grande rivalidade, uma grande, nem mais do que rivalidade, uma grande, assim, separação, uma imunidade mesmo. e aí ela achou estranho. Olha só o que diz aqui o versículo 21, né? Perdão, aqui no versículo, vamos ver aqui, versículo 9. Como é que podes tu, um judeu, né, pedir água, né, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus replicou, ele respondeu a ela e falou, ah, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo esse copo de água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí ela perguntou, mas como é que é essa questão da água viva? Tu és porventura maior e melhor do que aquele que construiu esse poço? E aquele poço era um marco, era um lugar histórico, era o poço de Jacó. E Jacó era um dos pais da fé, era um patriarca. E ela estava se referindo a ele, voltando ali, não, quem é grande aqui é o construtor desse poço que até leva o nome dele até hoje, que é Jacó. E agora tu está dizendo então que tem mais importância em ti, um mero homem, mas ela não sabia com quem ela estava lidando. E hoje vou dizer algo para você, Jesus está chegando até você agora, porque este é o canal dele. Esta é a emissora desse mesmo Jesus que andou sobre a terra, que andou aqui falando com pessoas, lidando com elas, conversando com elas. Hoje ele está também lhe oferecendo água, uma água diferente, uma água que vai tirar a sede, não só a sede, que vai tirar a sede, digamos, essa física que você tem na sua boca que vai dentro do seu interior, água, mas uma sede que a sua alma tem, uma sede que o seu ser interior tem e que nada preenche essa sede. Essa mulher procurou preencher essa sede com relacionamentos e ainda tinha sede. Quem sabe hoje estou falando com alguém que está viciado, quem sabe, num vício da internet e você fica ali, procurando pessoas ali para se relacionar e você fica insatisfeito você desliga aquele aparelho e você sai de lá sem aquele preenchimento, aquela paz. E quem sabe você está viciado em drogas, numa bebida, no uso de químicos e você fala por um momento é uma euforia, mas passa o efeito a minha vida é uma desgraça. A bebida tem efeito por um tempo, depois quando ela passa a pessoa tem que correr para mais e sem saber que aquela bebida está tirando a vida dela, está denegrindo não somente o seu corpo físico, mas a pessoa em si pelos efeitos que ela causa. Quem sabe é pornografia, quem sabe é um outro vício que você está procurando preencher a sua vida com relacionamento com pessoas, com coisas, com bens. Ah, eu vou fazer isso aqui ou até mesmo com curso. Ah, eu vou estudar, eu vou mergulhar nisso daqui porque você vai satisfazer e preencher. Eu não vou te ensinar cursos superiores, faculdade, ensino, educação, conhecimento é muito importante, mas não é tudo e não é o que vai te preencher. Aquilo que vai te trazer sentido na vida é Deus e quando falta Deus haverá constante sede na nossa alma e vamos correr para A, para B, para C e para D. Por um momento vamos ser saciados, mas a sede vai voltar. E é isso que Jesus estava falando para essa mulher aqui. Sabe, Jesus era muito tremendo, é tremendo, era, é e sempre será. Ele falou assim, olha, para ela entender que ele estava oferecendo algo para ela, mas não era aquela água que ela estava vindo ali buscar, que ela iria ter que voltar dois dias depois, o dia seguinte para pegar mais, porque aquela ali ia acabar, secar, deu para aquilo ali, acabou, mas aí vai sempre precisar de mais. Ele estava dizendo, olha, a água que o tempo te oferecer, ela é viva e você não vai precisar mais tomar porque ela vai te satisfazer para o resto da sua vida. Olha só como Jesus fala com ela. Você está me entendendo? É uma história muito tremenda. Aí então, ela fala assim, Jesus fala assim, quem beber desta água tornará a ter sede. Essa água que você está pegando aí, vai ter sede. Você vai beber ela daqui a 24 horas e você vai voltar a pegar mais. Mas aí ele disse para ela, contudo, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher então, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Eu quero ela. Nem precisar vir aqui buscar mais. Era inteligente essa moça. Era burrinha não. Como meu pai às vezes chamava a gente patetinha. Não era pateta não, essa era esperta. Eu quero estar agora. Para não precisar vir mais aqui buscar, eu preciso dessa água. Quem não quer essa água? Que uma vez tomada, uma vez satisfaz. E aí, ela fala para ele, Jesus diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. Olha como Jesus tem uma estratégia tremenda. Já foi lá naquilo que ela precisava. A água que ela queria saciar, logicamente, ela não falou para Jesus, ela queria a sede dela da água e a água física. O elemento que a gente usa para tomar banho, para beber, para saciar a sede. Mas lá dentro dela, havia uma sede maior. e Jesus detectou ela. E ele foi no cerne daquilo que ela estava fazendo para poder cobrir, mascarar essa insatisfação que era um relacionamento com aquele homem. Ela achava que ele iria trazer significado para a vida dela e foi lá que Jesus foi batendo aquela tecla. E bem que ela foi sincera com ele. E ela diz então, Ah, ao que respondeu a mulher, não tenho marido. E ela foi honesta com Jesus. E aí Jesus explicou para ela, bem disseste, que bom que você foi sincera, você foi honesta, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste. E este com quem você está não é teu marido. Isto disseste com verdade. olha que coisa tremenda. Jesus pode trabalhar com a gente, ele sempre quer trabalhar, ele sempre quer fazer, sabe, que nós tenhamos um relacionamento para nós usufruirmos de tudo que ele tem. Ele tem essa água. Mas não adianta a gente mascarar e vir com histórias para cima de Jesus, não é? Ser falso. Ela foi sincera. Ela falou, não tenho. E Jesus falou, bem que você falou certo. Porque quem sabe, aquele marido que ela estava ali, aquele homem que nem era marido, talvez era uma pessoa que era porque tem em cima outra mulher. Quem sabe, ela desfez um lar, quem sabe ele deixou também alguém para ficar com ela. Então era uma coisa meio confusa, meio de pé para o alto, era um relacionamento ilícito. Não estavam juntos, como a Bíblia declara, por um matrimônio, por aquilo que é o correto, não é? O homem se juntar a uma mulher serão só uma carne, mas ter uma aliança entre eles, um compromisso. mas não tinha. E ela foi honesta com Jesus. Então hoje eu quero dizer algo para você também, dentro desse contexto, dessa história aqui. Que você precisa também abrir o jogo e ser sincero com Deus. Sabe? Ele conhece o teu coração. Ele não se espanta, ele não vai ficar, sabe, assustado. E você não vai, assim, afastar ele, porque o pecado, ele sabe que está lá. As atitudes erradas, tudo, ele sabia quem essa mulher era. Por isso que ele falou, chama teu marido. Estava testando. E ela poderia ter falado, ah, eu vou chamar sim. Mas aí ela foi honesta. E é nessa honestidade que Deus pode também trabalhar. Hoje, eu quero falar para você que está me ouvindo, cujo coração pode estar triste, você pode estar querendo, sabe, solução e não está encontrando. Você pode estar triste, você pode estar com a vida toda de pé para o alto. Reconheça isso e fale para Deus. A Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor, entrega toda essa bagagem para Ele. Confia nele e o demais Ele fará. A libertação, a cura, a transformação interior. é Deus que faz. Mas você tem que dar para Ele os pedaços da tua vida, aquilo que é importante da tua vida. Essa mulher começou, fragmentada, começou ali a falar, a revelar, a dizer um pouco da vida dela. E era bem ali que Jesus queria que ela falasse, porque era bem ali que ela precisava da água, ela precisava disso que Jesus tinha. Você está entendendo? Jesus não veio para as pessoas perfeitas, Ele veio para nós pecadores imperfeitos. E nós temos que admitir, nós temos que ser sinceros para Jesus. Amém? Porque quanto mais sinceridade, mais cura. Pensa se você for num médico e você não seja sincera com aquele médico. Aonde está a dor? Não sei. A dor está aqui. Aí você fala que está na mão. Aí você fala que os sintomas você não é honesta. você não vai poder ter cura naquele consultório, naquele hospital, naquele lugar onde você veio procurar a solução para a tua dor, para o teu problema, para a tua enfermidade? Não vai ter não. Por que você não vai ter cura? Porque você não está sendo honesta. Você está dizendo tintim por tintim daquela dor, daquele problema para que o médico possa lhe tratar. Como é que ele pode tratar se você não é honesta com ele? Quanto mais honestos nós fomos com os nossos sintomas, com a nossa enfermidade, dor, mais um médico vai poder falar isso aqui, é esse problema, vou tratar, vou curar, já tem remédio. Então a cura é rápida. E quanto mais tempo a gente demorar para dizer a verdade, mais demora será também demorada a nossa melhora e a nossa cura. É assim que funciona. E com Deus também. Amém? Portanto, hoje, vamos, essa história aqui está com uma tônica um pouco diferente hoje. É uma história que nós todos conhecemos, mas hoje Deus está me levando a falar sobre esse aspecto. o aspecto da verdade de sermos honestos com Jesus, com Deus. Ela foi e ela recebeu o seu milagre. A gente vai voltar daqui a pouco com o término, falando aqui como é que acontece isso, tá bom? Eu aguardo você, não saia daí, nós vamos um pequeno tempinho, intervalo, mas daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, 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 Obrigado.